Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias lindas com esses vidrinhos de esmalte. E se você gosta de ideias assim, fáceis, com matrinhas recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveita e se inscreva aqui no nosso canal que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? E para começar o nosso trabalho, separei aqui esses vidrinhos de esmalte, eles já estão limpos, mas hoje eu vou ensinar vocês como limpar os vidrinhos de esmalte. Eu recebi muitas mensagens aqui no YouTube e no Instagram perguntando como que eu tiro o esmalte de dentro do vidro. O pessoal até pensou que eu comprava esses vidrinhos e não, eu reutilizo os meus vidrinhos de esmalte. Então como eu faço? Eu abro aqui o vidrinho, coloco a acetona dentro e depois de colocado a acetona, é claro que eu já esvaziei o vidrinho, né? Eu tirei todo o resíduo de esmalte de dentro e feito isso agora é só sacudir bastante o vidrinho com uma quantidade. Não precisa encher até o final não, só até a metade já está bom. Aí você vai sacudir, sacudir, mexer aqui com as mãos até ir se espalhando aqui a acetona dentro do vidrinho. E esse é o segredo, passou bastante acetona, olha só, já vai se dissolvendo o esmalte que está dentro, porque eu tirei o excesso de esmalte, né? Não deixei o esmalte dentro. E daí, feito isso, eu vou usar a própria cerdas aqui do esmalte para poder ir limpando, fazendo aqui o movimento. E daí, feito isso, agora nós vamos dar mais uma sacudida, olha só, vou sacudindo com a mão, tirando aqui. Vai se espalhando a acetona, a acetona já vai limpando o vidrinho, veja que já vai ficando transparente. E daí eu peguei aqui um potinho, que é um potinho de Danone, que aqui em casa a gente não joga fora nada, para poder fazer aqui o descarte desse esmalte. Então, olha só, já ficou quase limpo, porém ainda tem esmalte aqui dentro. E agora eu vou repetir mais uma vez, eu vou colocar mais um pouquinho de acetona dentro dos vidrinhos, observe que eles já estão quase transparentes, já saiu quase tudo, mas é importante fazer esse processo de colocar acetona dentro, tá? Dá um pouquinho de trabalho, essa parte do trabalho, mas o importante é eu ter os vidrinhos limpos para poder fazer as ideias, né? Fazer os artesanatos. Vou utilizar também um pedacinho de algodão, porque o algodão você consegue espalhar a acetona melhor, né? Você consegue fazer a limpeza com um pedacinho de algodão e um pouquinho de acetona, você consegue limpar a parte interna. Então, dá um pouquinho de trabalho mesmo, mas vale a pena. Depois você vai ter vidrinhos lindos aí para fazer vários artesanatos. E aqui, olha só, já vou limpando, deixando aqui bem bonitinho. E aí você vai ter vários vidrinhos de esmalte. Essa é a lógica, tá? O pessoal tinha bastante dúvida, por isso que eu trouxe todo o passo a passo para vocês. E depois, olha só, os meus vidrinhos já estão limpos, bem sequinhos. Aqui está um pouquinho molhado ainda, mas é isso. Você agora vai ter vidrinhos de esmalte para vocês usarem aí e fazer vários trabalhos. Gostaram aí do passo a passo de como retirar o esmalte de dentro dos vidrinhos? E agora nós vamos fazer a nossa ideia. A nossa ideia de hoje, eu vou fazer aqui um lindo quadrinho decorativo, que vocês podem usar na porta de casa, pode usar aí para decorar o quintal, né? A varanda, a sacada, para quem mora em apartamento como eu. Dá para vocês usarem em diversos locais. Vamos usar essas meia-pérolas, tá? Para fazer a decoração do vidrinho de esmalte. Eu escolhi a meia-pérola na cor rosa, na cor azul e na cor cor de pérola mesmo. E aí é só revestir o vidrinho de esmalte. Vamos colar até na parte de cima. Vou colar no vidrinho inteiro. Caso vocês não tenham as pérolas coloridas, pode usar a pérola comum mesmo, tá? E você vai fazer o destaque no quadrinho. Aqui, como as minhas pérolas eu tenho dessas cores, o meu quadrinho vai ser branco. Mas se você tiver só a cor pérola, você pode fazer o quadrinho de outra cor. Vamos colocar aqui dentro do vidrinho essa plantinha artificial, só para decorar. E aí vai ficar assim. Separei esse papelão com a medida de 14 por 18 centímetros, tá? Vou colar um EVA branco. O EVA que eu escolhi um EVA felpudo, mas vocês podem usar o EVA da preferência de vocês. EVA felpudo na parte da frente, onde eu vou colocar os meus vazinhos. E o EVA liso na parte de trás. Aqui na lateral vou colocar EVA felpudo novamente, para fazer o acabamento, aonde está aparecendo. E aqui já vai pegando a forma do trabalho, já vai ficando um trabalho aqui bem delicado e lindo. E essa é a ideia principal mesmo, né? Gente, estou utilizando aqui os vidrinhos de esmalte, o papelão. Vidrinho de esmalte, o pessoal tinha muita dúvida de como retirar o esmalte de dentro. É super fácil, vocês viram. E dá para vocês reutilizarem os vidrinhos que vocês jogavam fora. Não faça mais isso, hein? Dá para fazer muita ideia linda. E agora aqui eu separei dois pedacinhos de EVA, duas tirinhas de EVA. Uma na cor rosa, outra na cor azul e as letrinhas brancas. Observe que essas cores aqui, elas são exatamente as cores das pérolas que nós vamos usar nos vidrinhos, né? Que nós já usamos nos vidrinhos. Então, por isso que eu fiz essa combinação de cores. Tudo aqui tem um motivo, né? De combinação. Eu gosto de combinar as cores assim, para poder ficar um trabalho bem bonito e bem acabado. Essas letrinhas que eu estou colando aqui no EVA, elas foram feitas na massinha de biscuit e no molde de silicone. Eu já ensinei a fazer essas letrinhas aqui. Depois, se vocês quiserem, posso gravar um vídeo ensinando a fazer de novo, mas eu preciso que vocês comentem, falem aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando. Se vocês gostam de ideias com vidrinhos de esmalte, é importantíssimo eu saber a opinião de vocês, tá bom? Aqui eu estou colando umas pérolas para finalizar aqui a minha tag, que aqui no caso é uma tag, né? Você pode colocar a palavra que vocês quiserem, tá? Aqui eu coloquei lar, doce lar, mas aí vocês podem colocar a palavrinha, né? A frase que vocês quiserem. Agora aqui é só posicionar as peças e colar com a cola quente. Não tem segredo, é um trabalho bem delicado, fácil de fazer e o melhor de tudo, né? Com materiais que iriam para o lixo, papelão, os vidrinhos de esmalte, você está conseguindo dar vida nova, né? E dando aí um ar bem lindo para a sua casa, né? Você pode presentear alguém, pode fazer de lembrancinha essa ideia, pode fazer de outra forma. A ideia principal, eu sempre falo aqui, é reutilizar os materiais que iriam para o lixo e dar vida nova a algo que iria ser descartado, sem as pessoas pensar duas vezes. Vamos colocar também essas cantoneiras de metal, só para dar um charme, deixar o trabalho ainda mais lindo. Mas toda a parte da decoração é opcional, você pode fazer aí do jeitinho que você quiser e deixar com a sua cara. Aqui o meu quadrinho já está pronto, veja só que delicado ficou. A parte de trás aqui, tem a opção de vocês colocarem uma fita banana. Essa fita banana, gente, ela é bem resistente, ela é mais resistente que a fita dupla face. Então, dois pedacinhos já é o suficiente para poder dar sustentação aqui à minha peça. A minha peça, ela não ficou pesada, ficou bem leve, né? Porque os vidrinhos de esmalte, apesar de ser de vidro, eles são pequenininhos, então não pesa muito. E aqui eu colei na parede para vocês verem como que fica lindo. Se você gostou dessa ideia, quer ver mais ideias aí com vidrinhos de esmalte, eu já quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários, hein? Já me conte, fala, Fabi, quero mais ideias que eu vou trazer mais projetos para vocês. E para a próxima ideia aqui, eu separei esse vidrinho de esmalte, vou fazer uma lembrancinha de festa infantil. Aqui é uma lembrancinha de chá de bebê, muito fofinha, que vocês podem fazer de outras cores. Eu vou fazer na cor rosa, que é a minha cor preferida, acho que todo mundo já sabe, né? Eu adoro a cor rosa para fazer lembrancinha de festa. A cor rosa e a cor azul, é as minhas cores preferidas. Mas aqui, eu vou fazer hoje na cor rosa. Colei essa mantinha de strass na parte de cima, vamos colar o nome liso aqui na parte do vidrinho, mas aí você pode colar o nome da criança, né? Se caso for um nome maior, você pode fazer uma letrinha menor e aí você pode usar a sua criatividade. Vamos colar também aqui no papelão um EVA. Optei por um EVA com glitter na parte de cima e um EVA liso na parte de baixo. E aí você vai fazer a decoração de acordo com o tema da festa, nas cores que você achar. Aqui, esse papelão que eu estou usando é um papelão mais grossinho. Se for um papelão muito fino, o ideal é que vocês façam duas camadas, como é uma lembrancinha de festa, né? Algo que as pessoas vão manipular a mão, né? Em cima. Então, é importante vocês fazerem o trabalho bem resistente, para depois não dar problema. Aqui, para esconder essa parte do papelão, você pode usar ou uma tirinha de EVA ou uma mantinha de strass. Aqui, eu vou usar essa manta de strass na cor prata, que eu achei que super combinou. Até poderia ser a cor dourado, mas achei que, como é chá de bebê, eu achei que o prateado ia ficar mais delicado. Mas aí, você pode fazer de acordo com a sua preferência. Coloquei aqui duas tirinhas, uma tirinha, né? Com duas fileiras de mantinha de strass. Agora, vamos separar o nosso vazinho, que está escrito LIS. Vou colocar essas florzinhas brancas aqui. Olha só, gente, que delicadeza que já ficou esse vazinho. Eu estou apaixonada por esse vazinho. Ficou muito delicado. Aqui, agora, nós vamos colocar esse vazinho colado aqui na nossa peça de papelão, né? Na nossa base. Separei também aqui uma tirinha de EVA. Vou enrolar ela. Vou colar também na base. Essa tirinha de EVA, ela vai ter duas funções, que uma é colocar o nosso palitinho espiral, que é um porta-foto, porta-recado. E a outra função é apoiar o bichinho aqui, o ursinho, que eu vou colocar de lembrancinha de chá de bebê, né? Que é uma peça que eu já comprei pronta, mas vocês podem fazer também, né? No caso, se vocês tiverem um molde. Aqui, eu já comprei pronto na loja de festa. E esse ursinho aqui tem a palavra CHEGUEI, que é próprio para lembrancinha de festa de chá de bebê, chá revelação. E olha só que gracinha, gente, que ficou a nossa ideia. Se você gostou desse projeto, quer ver mais ideias, assim, de lembrancinha de chá de bebê, lembrancinhas aí com vidrinhos de esmalte, não se esqueça de comentar aqui nos comentários, tá bom? Um super...